Glória a Deus Glória a Ele toda glória Glória a Ele toda glória A Ti toda honra, Senhor Deus é bom demais Glória a Deus Deus é bom Deus é bom demais A presença do Senhor me satisfaz Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais É maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz Todo mundo Deus é bom Deus é bom demais A presença do Senhor me satisfaz A presença nos alegra Deus é bom demais É maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz Deus é bom demais Que Ele opera milagre Eu acreditou Que pode mudar sua história Eu acreditou Mas de você vencedor Eu acreditou Que Ele é o Salvador Eu acreditou Glória a Deus Glória a Ele toda glória A Ele toda glória Quando Deus opera e sua vida muda Glória a Ele toda glória Seu vaso encher tem que se esvaziar A Ele toda glória Somos menos que nada, Ele é tudo pra nós A Ele toda glória O inimigo caiu e a vitória chegou A Ele toda glória Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais Ele é maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz A presença nos alegra Deus é bom Deus é bom demais É maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz Sua presença nos alegra, Senhor Aleluia! Ele opera milagres Eu acreditou Que pode mudar sua história Eu acreditou Faz de você um vencedor Eu acreditou Que Ele é o Salvador Eu acreditou Glória Oh glória Oh glória A Ele toda glória Oh glória A Ele toda glória A ele toda glória Tem comida na mesa, família unida A ele toda glória Você foi promovido, o salário aumentou A ele toda glória E aquele perrão que ele te abençoou A ele toda glória E no seu casamento hoje tem mais amor A ele toda glória Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais Deus é bom demais Ele é maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais Ele é maravilhoso, eu sei A presença do Senhor me satisfaz Vamos dando glória Oh, oh, oh A ele toda glória Oh, oh, oh Não esqueça que pra ele é glória Oh, oh, oh A ele toda glória Oh, oh, oh Só ele é digno de louvor E se Deus operar isso a vida mudar De quem é A ele toda glória Seu vaso encher tem que se fazer a coisa A ele toda glória Somos menos que nada Ele é tudo pra nós A ele toda glória O inimigo caiu e o inimigo caiu e a vitória chegou A ele toda glória É porque Deus é bom Deus é bom Deus é bom Deus é bom demais Deus é bom demais Ele é maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz E o povo de Deus Deus é bom Deus é bom demais Deus é bom demais Ele é maravilhoso A presença do Senhor me satisfaz Eu estava no mundo e Jesus me chamou A ele toda glória Hoje eu louvo pra Deus Minha vida mudou A ele toda glória É assim que ele faz